E aí galera, tudo bem? Meu nome é João, faço parte da equipe Tem a Meta, sejam todos bem-vindos, todo dia de manhã a gente tem o nosso giro rápido do mercado, a gente dá uma olhadinha no mercado aqui fora, lá dentro, criptomoedas, ver se tem alguma notícia impactante, e peço pra você já se inscrever no canal e dê seu like, lembrando que nesse vídeo a gente não vai passar numa acumulação de compra ou venda, mas a gente troca bastante informação bem legal, então convido você a participar disso sempre, se inscreva no canal, dê seu like e valeu! Galera, hoje o cenário infelizmente, vocês estão vendo aí na tela, lembrando que ontem não foi um cenário de queda, um cenário global, mas tem essa questão da, como fala, essa crise política que a gente está vivendo aqui, acabou impactando pesadamente na bolsa, tem essa questão dos caminhoneiros que estão parando nas rodovias, fazendo os bloqueios, isso acabou pesando demais ontem na bolsa, isso pesou demais mesmo, ontem foi a bolsa que mais caiu, isso que o cenário global não estava para queda, hoje o cenário global está para queda, vai ter uma fala lá no Banco Central da Europa, talvez vai diminuir o estímulo de dinheiro deles, isso acaba impactando um pouco a bolsa, lembrando que a bolsa deveria refletir a longo prazo, lembrando que isso é a longo prazo, tá galera? Mas ela reflete o lucro das empresas, reflete o quanto as empresas estão saudáveis ou não, e as empresas estão bem, houve a recuperação relacionada ao coronavírus, mas a gente não está conseguindo acompanhar esse cenário por causa da crise política, e ela não está diminuindo, ela continua bem intensa essa crise, aí na verdade não tem muito o que falar, hoje o mercado continua em queda, se você está desconfortável com os seus investimentos, se você está fazendo para swing trade, tem que estopar, se é para longo prazo a empresa continua boa, não tem porque se preocupar, mas isso para longo prazo, para curto prazo às vezes tem que ver se estopar ou não, ontem a bolsa caiu muito forte, principalmente por causa da Petra e da Vale, elas pesam demais, a Petra caiu mais de 5%, então toma bastante cuidado, hoje se continuam essas notícias sobre os bloqueios, isso acaba impactando novamente a Petra, é um cenário bem complicado, sem tomar lado política, é um cenário bem complicado mesmo, então isso é mais um resumo do tipo assim, galera, se vocês estão desconfortados com os seus investimentos, e vocês estão mais para swing trade, dependendo da quantidade que está, estopa, não, mas eu não quero estopar, eu quero ficar a longo prazo, então não fique se judiando por causa disso da bolsa, porque aparentemente é queda, ontem o candle de queda foi muito forte, hoje talvez a queda continue, ah, mas quer dizer, vamos ser o otimista, não, mas quer dizer que lá está caindo e aqui pode subir, sim, é sempre uma possibilidade, mas é muito improvável, lembrando que não é impossível subir muito aqui hoje, de repente, mas é bem improvável, infelizmente, então fica bem atento a isso, galera, fica bem atento, lembrando que com quedas vem novas oportunidades, mas ainda não é hora de comprar, toma cuidado, a bolsa está caindo, ela não parou de cair ainda, então toma bastante cuidado com isso daí, hoje, acabei enrolando um pouquinho nesse começo do vídeo, só para trocar esse bate-papo com vocês, posta nos comentários se vocês estão desconfortáveis ou não com o investimento de vocês, se vocês estão, está tudo, está dentro do gerenciamento ainda, se vocês estão preocupados, lembrando que preocupado todo mundo está, porque a crise política já sempre teve, teve, mas parece que está cada vez pior, então posta nos comentários o que vocês estão achando sobre tudo isso, então, em resumo, a bolsa americana em queda, Europa em queda, Ásia em queda, a Ásia está caindo bastante, hoje o ouro está subindo 0,2%, a prata está subindo 0,4%, o milho está caindo 0,8%, ele continua em queda, o milho faz uns dias já que ele está em queda, o petróleo está praticamente no 0,0%, 0,1%, que é o Brent, referência para a Petrobras, isso acaba impactando 0 nela, está 0,0 mesmo, lembrando que ontem ele não estava em queda, mas ela caiu bem forte, infelizmente, e o minério de ferro caindo mais 1,5%, hoje isso é mais uma coisa para pesar na bolsa, lembrando que ontem o minério de ferro caiu, além de tudo o que está acontecendo, tem o minério de ferro pesando, às vezes, na Vale, o decisivo ontem subiu forte, era mais uma coisa para pesar na bolsa, além de todas as variantes que podem pesar na bolsa, ainda tinha o dólar subindo, o decisivo que acaba refletindo um pouco no dólar futuro, e deu mais força para o dólar subir, com o dólar subindo mais uma variante para jogar o IBOV para baixo, hoje pelo menos ele está no 0,16% por queda, mesmo tanto que ele subiu ontem, está caindo hoje, isso pode deixar ele neutro, deixando ele neutro, dá uma coisa a menos, às vezes, para pesar na bolsa, lembrando que a gente está falando, já imaginando um cenário de queda na bolsa, não é certeza, a gente não está falando, cara, entra vendido, que hoje é dia de fazer dinheiro na venda, não é assim, mas é um cenário bem propício para isso, então, fica bem atento a essas oscilações do mercado. O minério de ferro, como a gente comentou, ele continua em queda, ele não para de cair, as criptomoedas estão praticamente laterais, lembrando que ela teve uma queda muito forte, quando em El Salvador foram colocar o Bitcoin, deu um problema no manuseio dele, na implantação dele lá, e acabou derrubando pesado o Bitcoin, o Bitcoin está praticamente no 0,0%, estava olhando o Dogecoin, então o Bitcoin está praticamente no 0,0% depois dessa queda muito forte, todas as criptomoedas estão assim, o Ripple está 1%, praticamente no 0,0%, Ethereum praticamente no 0,0%, EOS também, o Litecoin 0,8% só, e acaba sendo isso, o Dogecoin que eu pulei é com 1% de queda, ele manda todas as refletir isso no Bitcoin, essas criptomoedas não estão ligadas, elas não têm nada a ver uma com a outra, mas elas acabam sendo influenciadas pelo Bitcoin, então fica sempre atento a isso, porque ele caiu bem forte e acabou pesando em todas. A gente vai dar uma olhadinha na bolsa aqui, eu mando que não tem muito o que olhar na bolsa aqui, ontem ela caiu muito feio, foi um cenário bem triste, ela parou no ponto que a gente tinha, numa trava que ela tinha aqui, que era exatamente uma das travas, a próxima queda dela é no 112, se ela perder o 112, ela pode sim buscar o 109, e caso ela perca o 109, num cenário bem triste, ela pode vir buscar aqui o 107, infelizmente ela não está no cenário propício para compra, tem que ser realista também, ah, é hora de oportunidades, é hora de comprar, não sei, não sei se um candle desse como ontem deixa um cenário de compra muito bonito, ah, mas ela pode estar sobrevendida, hoje ela vai em alta, num cenário normal, sim, às vezes num cenário com, sem tanta coisa impactando na bolsa, mas como o cenário político não é dos melhores, então fica bem atento a isso, toma cuidado da galera, não tenta achar fundo, galera, não tenta achar fundo, a gente fala isso toda vez, espera ver o papel, ah, mas o papel caiu 10%, isso não é nada, ele pode cair 30%, 40%, 50%, espera, o que é um fundo? É quando entra um pouco de força compradora, aí a gente começa a pensar, por exemplo, daqui até aqui, teve uma boa oportunidade, então o que você está falando? Para a gente esperar um cenário assim? Isso, antes de ter um cenário em que a força vendedora não perde a força, não tem para quem entrar comprado, tem que esperar, cuidado para não entrar em papel em queda, hein galera, é igual aconteceu rapidinho, só comentando assim, muita gente falava da cash, a galera, estopa, está com venda, está com venda, e ela não para de cair, eu lembro que muita gente estava perguntando nas lives, então toma bastante cuidado. O dólar futuro acabou refletindo o inverso mesmo, jogou ele bem lá para cima, uma força compradora bem forte, ele continua numa região mais ou menos lateral, mas agora ele está acima das médias, ele está mais propício para a compra, que é um sinal ruim para o IBOV, vamos ver como isso vai acabar repetindo, e o índice imobiliário também acabou caindo forte, lembrando que isso da relação dos caminhoneiros pode acabar impactando um pouco na eleição dos fundos imobiliários, isso acaba repercutindo todo isso, essa crise política, às vezes a gente não percebe, mas ela acaba refletindo diretamente nisso até das logísticas, isso vai acabar no abastecimento de comida, de coisa, de gasolina, isso impacta também os fundos imobiliários, é muita coisa pesando contra eles, infelizmente. Não falando se a gente é a favor ou contra dessa paralisação, a gente está falando da questão econômica. Da questão econômica, isso acaba tendo essa paralisação, uma hora vai dar ruim, como sempre, dá ruim, é na ponta da corda, é sempre a ponta da corda que sofre, e a ponta da corda somos nós consumidores, é o consumidor que vai acabar pagando mais caro por qualquer coisa que tem, que nem a gente fala, sem a favor ou contra, sem nada, vamos só falar da questão econômica. Com essa paralisação, toma cuidado, porque uma hora vai acabar refletindo, e a bolsa pode estar precificando. Galera, é isso daí, lembrando que como a gente falou no começo do vídeo, hoje é venda, vai cair, vai desabar, não necessariamente, mas está muito propício para isso. Tem possibilidade de abrir com um gap de alta e subir o mesmo tanto? Sim, não é impossível, mas é muito improvável, porque todo o cenário está em queda, a bolsa não está otimista, lembrando que isso quer dizer que a galera está tirando dinheiro da bolsa, o que isso quer dizer? Vendo que a instabilidade política, a galera de fora tira o dinheiro da bolsa, e isso acaba derrubando a bolsa, mesmo quem está aqui vivendo isso, acaba tirando dinheiro da bolsa, e isso é o que acaba acontecendo. As pessoas se sujeitam a venderem mais barato, a força vendedora ganha, a agressão dela é maior, e o preço cai, acaba sendo isso. Galera, bom dia para nós, bastante cuidado hoje com as operações, fica atento, se estiver muito desconfortável, pense em estopar, respira, oportunidade tem, não é o fim do mundo, a gente já viu cenários muito pior do que esse, e recuperou, não se esqueçam disso, que a gente já viu cenário bem pior, a gente já viu, por exemplo, no coronavírus, foram 3, 4 dias, era 4, 8, 8% e não parava de cair, e recuperou, se você tinha bons papéis, você recuperou, você fez muito dinheiro, então respira, se está desconfortável, dá uma reavaliada na sua carteira, e é isso daí. Bom dia para nós, galera, bons trades, bons trades, operar com responsabilidade, posta nos comentários se vocês gostam do vídeo, se o feedback é bom para vocês, e também o que vocês estão achando de tudo isso, se vocês estão otimistas ou não, sem ter briga aí nos comentários por causa de lado político, e é isso daí, bom dia para nós, bons trades, se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!